Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Bom dia, hoje é dia 23 de julho, que a paz do Senhor esteja em seu coração, oremos. Deus Pai Todo-Poderoso, caminha pela minha casa e leva minhas preocupações, problemas e qualquer doença, cuidei Sara de minha família, meus amigos e quem está neste momento rezando comigo nesta manhã. Abençoe e tire do nosso coração toda maldade, todo medo, todo desespero, tire do nosso caminho os inimigos, dai-nos um livramento, dai-nos a prosperidade, que assim seja, amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que a cruz do Senhor possa agora te abençoar e te iluminar. Pedimos pela cruz e dentura do Senhor que afaste as forças do mal. Venceu o leão da tribo de Judá, Jesus Cristo, filho de Davi. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é a minha luz e minha salvação. A quem poderei eu temer? O Senhor é o baluarte da minha vida. Perante quem temerei? Senhor, estendei vossa mão poderosa. Em vós eu confio firmemente. Obrigado, Senhor, por este dia, pelas bênçãos derramadas em minha vida. Senhor Jesus, que nesta casa não haja tristeza. Nesta moradia não haja sofrimento. Nesta porta não tenha o temor. E neste lar não tenha discórdia. E que nesta casa possa haver somente bênção e paz. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, os pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Saúde. Rogai por nós. E o Senhor esteja atrás de ti para te proteger. Ao seu lado para te acompanhar. Acima para te iluminar. Dentro do seu coração para te santificar. E a sua frente para te guiar. Que dê essa bênção de Deus, todo amoroso sobre a sua vida. O Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz do Senhor e tenha um excelente dia. Amém. 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 Amém.